Cada lugar tem os seus dias maus Mas também vai ter uns bons Mas não em Nottingham Quero acreditar Que a solução É por mandar É por mandar Ninguém quer mais nada Já não espero mesmo nada Não se pode mais viver assim Aqui em Nottingham Não se pode mais viver assim